Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, a partir de agora passa a acompanhar o programa em pauta. Com todas as medidas de segurança devido à pandemia do coronavírus, nossa produção está aqui e também convidou o vereador Rodrigo Alemão para participar conosco do programa, para conversar com vocês a respeito do trabalho realizado por ele na cidade de Cubatão. Volto a repetir, a gente ficou um tempo afastado devido justamente a este problema da pandemia, mas a necessidade de conversar com o vereador para que ele possa mostrar para vocês, repito, o trabalho por ele realizado na cidade de Cubatão. E todos os vereadores são convidados a participar, tempo igual para todos, para vocês ficarem sabendo o que eles realizam. Doutor Rodrigo Alemão é o nosso convidado especial do programa em pauta de hoje. Vereador, muito obrigado mais uma vez, prazer em ver, obrigado pela presença mais uma vez. Bom, eu que agradeço ao Washington a estar participando do programa aqui na nossa TV Câmara. Uma grande satisfação sempre estar dialogando, mostrando o nosso trabalho sem prol da sociedade cubatense aqui na Câmara Municipal, no Poder Legislativo Cubatense. Então, agradeço muito essa oportunidade. Presidente, antes da gente falar um pouco do seu trabalho, dos vários trabalhos realizados pelo senhor, rapidamente eu não tive a oportunidade de perguntar isso, não é? Mas o senhor, nas últimas eleições, apesar da gente ter tido aí uma eleição tanto quanto diferente devido à pandemia, o senhor foi extremamente bem votado. Perfeito. Foi uma eleição atípica, uma eleição que nós estávamos e estamos ainda na questão da pandemia do coronavírus. E uma eleição onde a população, eu percebi que vem acompanhando cada vez mais o mandato do vereador participando de nossa legislatura e é muito importante porque demonstra um voto consciente em escolher aqueles que nos representarão. Então, aproveito a oportunidade mais uma vez para agradecer o voto de confiança dos 1.915 votos em que obtivemos. Fui o segundo na colocação mais bem votado e demonstra realmente a seriedade, a transparência, a forma que nós vamos trabalhando ao longo do mandato, durante os quatro anos anteriores e tivemos essa votação expressiva. Mas a eleição acabou, a eleição já se teve em 15 de novembro e independente da votação que cada um teve, agora é forma de união de estarmos trabalhando em prol da sociedade cubatense. E acho que isso é muito importante porque é somente dessa forma entre a independência e a harmonia dos poderes que traremos uma justiça social, uma paz social que toda a população nos confiou o voto. Então, independente da colocação da votação que cada um obteve, hoje aqui são todos os vereadores, temos o prefeito eleito e tive essa votação, porém representam hoje os 130 mil eleitores, melhor, habitantes de nossa cidade. E isso acho que tem que ser o que vai nortear as nossas decisões sempre daqui para frente. Independente do bairro que foi votado mais ou menos, é o que o senhor disse, hoje tem que trabalhar por toda uma cidade. Exatamente, a eleição acabou, daqui para frente é governar, administrar e representar todos os habitantes da cidade. Agora, com relação ao trabalho realizado pelos senhores, que é vários, um deles é um projeto de lei que foi aprovado da prioridade para as pessoas acima de 80 anos. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Perfeito. Foi um dos projetos de leis que eu apresentei neste mandato já, a partir de 2021, onde nós temos, através das leis federais, a prioridade para idosos já, a partir de 60 anos de idade. Nós sabemos que tem uma grande distância de uma pessoa com 60 para 80 anos. Então, não é correto, não é justo se manter na mesma linha de prioridade esse tipo de situação e que são diferentes dentro dessa classe. Então, apresentei um projeto de lei aqui no nosso município para que todas as pessoas acima de 80 anos tenham uma preferência dentro dessa classe de preferência dos idosos. Então, preferência no atendimento em setor público, privado, por exemplo, em uma fila de banco, em um atendimento no setor público e um atendimento exclusivo. Essa é uma lei em que eu acredito que vai ser parâmetro para muitas outras cidades seguir e vai trazer realmente um conforto, uma comodidade muito maior para que as pessoas que têm maior dificuldade de locomoção, de não poder ficar exposto tanto tempo em uma fila de banco, etc. E agora a gente está vendo a questão até da vacinação. Da vacinação, estão sendo colocados, da coronavírus, colocados classificações de idades, grupos prioritários acima de 60 anos. Começou lá com 80, foi para 70 e poucos anos e vai assim atingindo toda a classificação. Então a ideia é essa, é dar uma prioridade absoluta para pessoas acima de 80 anos em nossa cidade de Cubatão. Agora, vereador, em cima disso, o senhor falou aí com relação aos poderes públicos, essas coisas todas. Existe uma reclamação por parte da população com relação ao tratamento dos bancos, não é só na cidade de Cubatão, é no Brasil todo. Como é que faz isso? É uma conversa direta com eles ou a lei é para todos? A lei é para todos. A lei vale no território do município de Cubatão. Apesar de que os bancos, instituições bancárias, financeiras, têm um regramento de legislação federal, apesar disso, elas estão instaladas no nosso município. Então, se são leis municipais e estão aqui em nosso território, devem seguir todos os parâmetros legais da nossa cidade. Então, como é que vai se fiscalizar? Como é que vai fazer cumprir isso? Cabe a cada um de nós exercer a cidadania. Então, a partir de quando a lei realmente estiver em vigor, em que eu já pedi também a ampla divulgação através do poder executivo, porque o poder executivo executam as leis. Então, fazendo a ampla publicidade, a população tendo conhecimento e perceber que esse direito, que seja o seu ou de uma pessoa que está ali está sendo ferido, que denuncie. Vem aqui na Câmara, vai na Prefeitura, Ministério Público, demonstre que aquilo no qual nós temos direito, independente de ser banco ou quem quer que seja, até algum público, tem que seguir. Então, denuncie para a gente começar a trazer a aplicabilidade que saia do papel esse tipo de projeto, esse tipo de lei. Em cima disso que o senhor está falando, ontem mesmo, nós já conversamos aqui anteriormente no programa, ontem eu estava conversando com a SCART, que é a nossa cinegrafista, a respeito disso. O vereador, ele está em toda a cidade, ele olha a cidade, ele examina, ele... só que ele não tem o poder de assinar, não é? Ele fiscaliza, ele indica, ele cria leis, só que a assinatura tem que ser do executivo, isso é bom. É o caso da emenda impositiva, né? O senhor distribui, mas o dinheiro nem passa nas suas mãos. São os poderes, né? São os poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um tem a sua atribuição, a sua jurisdição. E o legislativo, as duas funções essenciais é o quê? Legislar e fiscalizar. A partir de quando se passa para a atribuição do outro poder, cabe ao outro poder executar, o poder executivo executar as leis, as propostas no qual a Câmara aprova. E cabe à Câmara fiscalizar a aplicabilidade disso. Claro, claro. Então, por isso que eu falei, se tem algum tipo de situação de direito em que quem quer que seja, não esteja seguindo, pode sim fazer uma reclamação ao vereador, fazer uma denúncia, algo nesse sentido, ou seja, trazer informação para a Câmara, para que nós possamos estar ali fiscalizando a aplicabilidade da lei. Tanto o Ministério Público também é um fiscal da lei, né? Sim. Então, acho que essa harmonia que tem que existir, é óbvio, cada um respeitando os seus limites, respeitando a sua atribuição. Muito bem. Outro projeto de lei que foi extremamente importante e que o senhor também, durante a sessão ordinária, não é? Que agora estão suspensas devido à pandemia do coronavírus, foi do espectro autismo, não é? Vários vereadores foram à tribuna e elogiaram esse projeto de lei. É um projeto que nós apresentamos também neste mandato, tá? E o que aconteceu? Eu fui procurado por inúmeras famílias, várias famílias aqui da nossa cidade, relatando grandes dificuldades por terem que ficar renovando os laudos de pessoas que têm o espectro de autista, o autismo, que existem vários graus, né? Para estar reivindicando algum tipo de direito. Então, seja para uma renovação de uma carteirinha de ônibus, seja para buscar uma preferência em algum tipo de situação, ou seja, para reivindicar alguma coisa no qual a pessoa tem direito. E muitos setores exigiam uma atualização desse laudo, sendo que o autismo é uma doença, né? Uma síndrome no qual é permanente. A medicina não achou cura ainda. Tem um tratamento, acompanhamento que a pessoa acaba levando uma vida normal, o que realmente depende muito do acompanhamento que é realizado, né? E quando a pessoa tem necessidade de ficar renovando algo que é permanente, eu entendo que é injusto. Porque, primeiro, nós vivemos em uma sociedade que tem uma grande dificuldade de fazer o devido acompanhamento pelo setor público. De marcar uma consulta, ainda mais agora na questão da pandemia, que nós sabemos que muitas consultas eletivas, que os eletivos estão suspensas, né? Só questão de emergência. Então, como é que a gente vai ficar exigindo uma atualização de um laudo, no qual é uma síndrome que é permanente, para que apresente um documento em que a própria medicina fala que não tem uma cura? Quanto demora? Quanto tempo é para renovar isso? Olha, tem família que se relata que demora, às vezes, três, quatro meses para conseguir uma consulta. E um laudo que vale, às vezes, um ano, então tem que ficar renovando sempre. Não tem necessidade mais com a aprovação dessa lei. Então, o objetivo dessa lei, o que que é? É a gente permitir que um laudo que foi realizado sem prazo de validade, qualquer tipo de setor público e privado tem a obrigação de aceitar ele. Isso não quer dizer que a pessoa não tem que continuar fazendo o seu acompanhamento, todo o tratamento, né? Porque é outra situação. A questão é, a reivindicação desses direitos, agora, tem prazo indeterminado com esses laudos que são apresentados. Esse projeto foi aprovado em primeira e segunda discussão, né? Correto. Foi aprovado em primeira e segunda discussão. Também na sessão extraordinária, né? Sessão extraordinária, porque nós já estávamos na questão da pandemia, nas restrições que estão ocorrendo aqui na Câmara. Mas, de qualquer forma, foi aprovado pela Câmara, por unanimidade. Agora vai para o Poder Executivo, no qual tem 15 dias para sancionar ou vetar. Perfeito. Vereador, e esse momento que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus, nenhum do senhor, nem a gente, que é comércio fechado, mas é uma situação que todos nós temos que dar as mãos pra vencer esse maldito vírus, mundialmente falando, não é? Perfeito. Dar as mãos. União. Acho que é o ponto fundamental que tem que existir pra gente combater o coronavírus. Infelizmente, eu ainda vejo muitas brigas partidárias, brigas ideológicas em que acabam propagando na sociedade, nas pessoas e trazendo litígio pra um inimigo, pra um que é invisível, mas em que é o vírus, não são as pessoas, não são os governos, não é isso? Momento de união, tá? É óbvio que tem divergências, vivemos numa democracia, o que é natural, mas o ponto-chave tem que ser a união pra salvar vidas. Ninguém quer tomar medidas pra atrapalhar a vida de outro, ninguém quer tomar uma medida pra fechar comércio, não é esse o objetivo. É óbvio que fechando comércio, pensando no poder público também, diminui a arrecadação do município, o que atinge nós mesmo, porque é o momento que mais se tem despesa na questão da saúde. E que fechando comércio, esse comércio vai deixar de pagar o salário, o recebimento, os vencimentos do funcionário, esse funcionário vai passar por necessidade, vai acabar o próprio poder público tendo a obrigação de estar suprindo essa necessidade. Então, eu penso que é o momento de união, deixar a questão política de lado, questão partidária, buscarmos enfrentar isso, tirar lições disso tudo, porque nós estamos há mais de ano nessa luta, né? E que possamos, dessa forma, daqui pra frente caminhar com o entendimento de que não adianta pensar que o poder público em que a iniciativa privada tem que se trabalhar distantes, não. Tem que um confiar no outro, temos que dar as mãos realmente, pra que possamos vencer toda essa etapa. E eu penso que a única forma de arrastarmos realmente, amenizando tudo isso e continuar nossa vida é através da vacinação. Porque aí se começa uma rotina novamente e temos que unir forças pra isso. Aprovamos aqui na Câmara também um projeto autorizando o município a entrar na concessão, no consórcio de compra de vacinas. E agora faltam os outros municípios, né? Exatamente. Então tem que fechar todo esse consórcio pra que os municípios possam ter condições de comprar essa vacina, né? Mas são etapas que estão a vir, mas a gente tem feito a nossa parte, tá? Mas o mais importante de tudo é a conscientização coletiva. Precisamos saber que não adianta só o poder público agir, não adianta só a população agir. É necessário todo mundo fazer sua parte. Aquele velho ditado, se você quiser mudar o mundo, começa acordando arrumando a sua cama. Ou seja, faz sua parte, deixa para os outros fazer o que você pode fazer. É o caso que nós já dissemos aqui, inclusive em programa com o senhor, o problema do lixo, né? Não adianta nada eu pegar o lixo e jogar na porta do vizinho, achar que a responsabilidade é do poder público. Eu tenho que fazer a minha parte, não é? Eu tenho que fazer a minha parte em prol do meu ambiente. E é o caso da pandemia do coronavírus. Todos nós temos que fazer também a nossa parte. Se não fizermos, Washington, cada vez mais se estende essas restrições e o resultado está aí, depois de um ano, numa situação pior do que estava antes. Pois é, e ninguém imaginava que a gente ia chegar, né? Exatamente. A esse ponto, né? Todo mundo fazendo sua parte, as coisas vão começar a melhorar. Muito bem. Gente, muito obrigado, vereador, muito obrigado. O tempo passa rápido, o papo com o senhor sempre é muito bom, mas é esclarecedor para a cidade de Cubatão. Aqui os nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Washington, a TV Câmara, o Poder Legislativo, a sociedade cubatense que nos confiou a permanência do mandato. E quero falar o seguinte, participe do mandato. Nós somos os servidores da população, não é ao contrário, vocês são os nossos patrões. Então reivindiquem, acompanhem o seu vereador. E o que eu falei, hoje nós somos vereadores para 130 mil pessoas. Então venham, ofereçam ali sugestões, críticas, participem. Esse é o grande, acho que, fundamento, a grande obrigação de cidadãos que temos, né? Para que possamos ter uma sociedade melhor. Muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Nós é que agradecemos a presença do vereador Rodrigo Alemão participando do programa Em Pauta conosco. Muito obrigado a toda a minha equipe e um abraço a você telespectador que nos acompanhou. Abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto